E aí DJ Teixeira, pode falar que o Mandelão agora tem um gerente, caralho Minha mulher manda escolher, ela é o doze do siga Que pra me ficar com ela eu tinha que mudar de vida Me desculpa aí amor então é nossa despedida Me desculpa aí amor então é nossa despedida Let's go Pai Pai, o damned está na vista Voto pra casa da minha mãe Mas não vou largar o siga Let's go Opa, opa, opreme a história na vista... Backs Go. Opa, opreme a história na vista... Boto pra casa da minha mãe... Mas não vou largar o sigra... Boto pra casa da minha mãe... Mas não vou largar o sigra. Olá, Mandela, São Paulo... Eco, Didi, Teixeira. Backs Go. Pai, vai, 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 vai. Backs Go. Minha mulher mandou escolher, ela é o doze do siga Que pra mim ficar com ela eu tinha que mudar de vida Que pra mim ficar com ela eu tinha que mudar de vida Me desculpa aí amor, então é nossa despedida Let's go, pai, pai, oh baby, as tá na vista Let's go, pai, pai, oh baby, as tá na vista Volto na casa da minha mãe, mas não vou largar o siga Volto na casa da minha mãe, mas não vou largar o siga Let's go, pai, pai, oh baby, as tá na vista Let's go, pai, pai, oh baby, as tá na vista Volto na casa da minha mãe, mas não vou largar o siga Volto na casa da minha mãe, mas não vou largar o siga Oi Mandelão de São Paulo, é com o DJ Teixeira Let's go, pai, 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 pai Let's go, pai, 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 pai A CIDADE NO BRASIL